Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho aqui Agradecer mais uma vez a galera que está inscrito aí no canal, meu muito obrigado a todos vocês Que sempre está comentando, deixando seu like Para nos fortalecer E agradecer a todos que assistem meus videos também Hoje um rolezinho rápido aqui Sem stress E lembrando também que essa moto, alguns já sabem, ela está com escapamento esportivo Da Protorque Mas só que esse microfone não é 100% não, entendeu? E... Eu achei até que o... Achei que a calibragem dessa moto era... deixa eu ver do lado de cá Achei que era mais que da Fazer pelo tamanho do pneu É... É... Vou calibrar aqui E um forte abraço a todos vocês Tamo junto e fui! Tchau 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 Tchau